Passamos então ao item número 7 da pauta. Não estando presente o relator, senadora Luísio Nunes Ferreira, mas com a concordância do relator, a presidência designa o senador Álvaro Dias como relator ad hoc. Com a palavra, o relator ad hoc, o senador Álvaro Dias. Pois não, presidente, estou apenas procurando aqui, qual que é a página aí, por favor. Muito obrigado, presidente. O projeto relatado pelo senador Aluísio Nunes Ferreira, façam a leitura do seu relatório sucintamente. A análise. Quanto ao mérito, o projeto em questão é pertinente. E de elevado alcance social, pois ao permitir a suspensão do parcelamento da dívida previdenciária, a intenção é ajudar as administrações municipais a lidarem com o problema da seca, gerando folga de orçamento durante o período de emergência. O Estado não pode criar dificuldades aos municípios no momento que estes têm de enfrentar uma situação de calamidade pública. A ideia se aplica perfeitamente para a atual seca na região nordeste. Para se ter ideia da gravidade, foi divulgado na mídia que mais de 90% dos municípios do Ceará estão em situação de emergência, sendo que em alguns lugares a água só chega em caminhões pipas. Do ponto de vista econômico, não há que se falar em prejuízo para o INSS, pois se trata apenas de um adiamento de pagamento. Os encargos advindos da suspensão serão certamente disciplinados em regulamento, conforme previsto no artigo 103b, hora proposto. No entanto, a proposta já foi contemplada por meio de medida provisória nº 565, de 2012, convertida na Lei nº 12.716, de 2012. Por essa norma, a Lei nº 11.196, de 2005, passou a vigir com o artigo 103b, que dispõe o seguinte. Artigo 103b, fica autorizada a repactuação do parcelamento dos débitos previdenciários por meio dos mecanismos previstos nesta lei e mediante suspensão temporária na forma do regulamento para o município em situação de emergência ou estado de calamidade pública, em decorrência de seca, estiagem prolongada ou outros eventos climáticos externos. Portanto, diante do exposto, o projeto perde sentido, uma vez que a sua pretensão já foi alcançada pela medida provisória e nós optamos pelo voto no sentido da prejudicialidade desse projeto. Portanto, o voto é pela rejeição da proposta. Obrigado, senador Álvaro Dias. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o presidente relatório. Os senadores que concordam com a relatoria do senador Álvaro Dias permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em discussão terminativa.